Olha, a colisão entre dois carros na Zona Norte deixa uma menor ferida. Socorristas do SEAT foram acionados para irem até a rua Graalha Azul dos Canários, no Jardim do Indusville, onde aconteceu uma colisão entre dois veículos e acabou deixando uma menor gestante ferida. Segundo as informações do condutor da Montana, ele estava subindo a rua Graalha Azul, quando o motorista de um celta acabou cruzando e acertando o lado da passageira. A menor de 17 anos, que está de quatro meses de gestação, sofreu uma contusão na barriga e foi encaneada ao hospital evangélico. Meu Deus, isso que pegou na parte de trás da Montana ali, né? Não pegou de cheio na porta, né? É, se pega, né, Diogo?